No vídeo de hoje, nós vamos mostrar os 5 aminoácidos em refil da Dark Lab O que seria um ótimo custo-benefício Vamos falar todos os dados, todo o padrão do canal Me Fala, Eu Te Ajudo Da taurina, arginina, beta-alanina, glutamina e a creatina Então, fica aí com a gente Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Murilo do canal Me Fala, Eu Te Ajudo Agora já vamos mostrar os 5 aminoácidos da Dark Lab em refil custo-benefício O primeiro é a taurina, que está muito presente nos pre-workouts Assim como o Venom da Dark Lab, energéticos Se vocês olharem a tabela nutricional, sempre vai ter aquela associação Cafeína com taurina Quais são os benefícios dela? Recuperação muscular, aumento de força, energia, auxilia na circulação sanguínea E qual o preço que você encontra no site da Dark Lab Que é R$39,90 com cupom Eu Te Ajudo Mais PIX vai para R$35,91 Se a gente se basear na dose que está na embalagem Que seria numa porção de 2 gramas Teria 250 doses dentro desse refil Então a dose custaria R$0,14 Se você utilizar mais ou menos Faz esse cálculo para ter uma noção de quanto vai sair o custo por dose Na hora que você for ou fazer seu próprio pré-treino Ou complementar ou utilizar ela sozinha mesmo Agora o segundo aminoácido em refil é a creatina Que é o suplemento mais estudado até hoje Daria o que? Força, resistência, recuperação muscular, ganho de massa, disposição E tem inúmeros benefícios Hoje em dia é muito conhecido esse suplemento Eu sou da época que ainda nem era aprovada ainda a creatina Então já faz muitos anos que eu vivo esse meio de suplementação Utilizando na vida real e treinando Então vamos ver Por preço sai 500 gramas R$99,90 Com cupom Eu Te Ajudo Mais o PIX vai para R$89,91 A porção normalmente de creatina Se você perder tanto no pote, tanto no refil Sempre vai estar 3 gramas A gente vai colocar 5 porque a utiliza normalmente Mas se você utilizar menos ou mais Faz o cálculo para você ver 5 gramas tem 100 doses dentro do refil A dose vai custar R$0,90 Muito bom, muito parado E lembrando uma creatina aprovada Se você olhar lá nos laudos da Benutri Então sempre se preocupa com isso antes de fazer sua compra O terceiro é a glutamina de 500 gramas Glutamina tem inúmeros benefícios Assim como se você olhar na embalagem Sistema imunológico, anticatabolismo Mas o principal para nós Principalmente para mim É a saúde intestinal É um aminoácido que está muito presente no meu dia a dia Dou muita importância E também como a gente sempre fala Procure ajuda de um nutricionista De um médico especialista Para ver se realmente você é necessista Quanto que você precisa Sempre se preocupa com a sua saúde Com a sua performance E com o seu objetivo E o preço no site da Dark Lab É de R$69,90 Com o cupom Eu te ajudo mais piques Vai para R$62,91 Vamos colocar na porção de 5 gramas Então teria 100 doses dentro do refil E a dose vai custar R$63 Uma dica que a gente fala Tanto da creatina quanto da glutamina Normalmente a gente pega o refil E coloca dentro do pote de 300 gramas Que tem esse tamanho aqui E ele dá certinho Porque no dia a dia O refil da Dark Lab Ele é muito bom Funciona esse zip Mas a gente gosta de utilizar o pote Então às vezes Pode ser que na sua primeira compra Você compra o pote de 300 gramas E depois com o refil Vai substituindo É uma dica que eu acho Que pode facilitar na sua rotina Agora nós vamos para o quarto aminoácido Que é a arginina de 500 gramas Que ela ajuda na síntese do óxido Nítrico Calibre dos vasos sanguíneos Elevar a oferta de nutrientes Para o tecido muscular Se vocês olharem também Nos seus pré-treinos Que você tiver aí Na sua frente Olha no rótulo Lá olha os ingredientes E também a quantidade Sempre vai ter essa combinação Arginina, taurina, cafeína Dentro do seu pré-treino Vamos ver aqui O preço no site R$69,90 Com o cupom MaisPIX Vai para R$62,91 E olhando a tabela nutricional dela Como está no refil Vendo que a porção de 3 gramas Daria 167 doses dentro dele E a dose ia custar R$0,38 Um ótimo custo-benefício Olhando assim 3 gramas Normalmente os pré-treinos Vão ter 1 grama 2 gramas Acho que poucos Dos que a gente experimentou hoje Teriam as 3 gramas Então sempre faça Estuda bastante E vê quanto que é necessário Para você Além de nutricionista Como a gente sempre fala Não esquece de curtir De compartilhar Esse vídeo aqui Vê com seu amigo Lá E fala assim Tem um canal muito legal Se você for falar de pré-treino Whey Protein Que a gente tenta passar O máximo de informação aqui Para ajudar vocês Tudo que é do nosso dia a dia Um review de consumidor E também a gente tem um Instagram Que é na Me fala e eu te ajudo Lá a gente coloca as coisas Mas no nosso dia a dia Nem sempre é só Pré-treino Whey Protein É coisas mesmas diárias Também a gente faz Umas brincadeirinhas Como assim 1x1 pré-treino E para ver Qual que é O que o consumidor mesmo Está pensando O que os nossos seguidores A opinião deles Porque sempre como a gente Coloca aqui no vídeo É a nossa Então a gente está fazendo isso Tanto do Whey Protein Segue lá Manda um direct Manda um comentário Que a gente vai responder Com enorme prazer E o último aminoácido É um também Muito presente Todos os pré-treinos Hoje em dia Ele é muito responsável Por quê? Pela resistência É algo que você tem que tomar Contínuo Assim como a creatina Que é a beta-alanina Da Dark Lab De 500 gramas Vamos falar o preço R$ 99,90 Com o cupom Mais o PIX Vai para R$ 89,91 Aqui eles colocam A dosagem de 2 gramas Assim como está Nos pré-treinos Normalmente Que é o máximo Que eles podem colocar Então a gente vai fazer isso A gente utiliza mais Do dia a dia Então dependendo Se você tomar 3, 5 Ou mais Faça o cálculo E depois Qualquer coisa Comenta aqui Também vai ajudar As outras pessoas 2 gramas 250 doses Dentro desse refil E a dose vai custar R$ 0,36 Também um ótimo Custo-benefício Refil Ajuda demais Como a gente falou Na glutamina e na creatina Dependendo Você vai Compre o refil Substituindo Pode Pode te ajudar E eu acho que é isso Acho que sim Se você utiliza Algum desses aminoácidos Comenta aqui Comenta também Quanto que você paga Se vocês estão Utilizando Os pré-treinos Os suplementos Whey Protein Da Dark Lab Porque vai ajudar As outras pessoas Que estão com dúvida E esse é o principal Intuito do canal É passar o nosso relato Ver o relato De outras pessoas Para ajudar Outros consumidores E também as marcas Para ver a opinião De como que está tudo Assim o mundo fitness O meio maromba Vai crescendo cada vez mais E todo mundo se beneficia Então é isso Até o próximo vídeo Tchau